Estamos conversando com Sandoval Caju. Sandoval, ela está dizendo que achei a cidade de Maceió uma cidade feia. A única coisa que me agradou aqui mesmo, quando aqui cheguei, foi o povo. Um povo alegre, um povo descontraído, um povo solto. Então, eu encontrei aqui gente que sorria, que brincava, que soltava piada, que se sentava nas calçadas, coisa que eu passei a fazer também, e vem aí aquele princípio da nossa entrevista, da nossa história. Olha, Maceió era feia, era uma cidade triste, era um negócio... Era um contraponto, não, era um paradoxo com a alegria do povo. A alegria do povo era uma cidade triste, um negócio realmente esquisito, suja, feia, tal. É, sou testemunha regular dessa história. E você, quando você chegou à prefeitura, quando você foi eleito prefeito, eu não estava mais aqui em Maceió, havia saído, havia voltado a Pernambuco. E quando voltei, estava no término do seu mandato, fui visitado na prefeitura, essa coisa toda e tal. Eu lembro disso. Então, eu encontrei aí uma Maceió diferente. Praça cheia de azulejos coloridos, bancos em todas as praças, sei lá, o povo, eu vi isso na Ponta Verde, ali naquela pracinha do Rex. senhoras com regadores, com mangueiras. Aguando voluntariamente as praças. Eu senti que havia um novo espírito dentro da cidade de Maceió. Uma participação, a cidade estava bonita, e eu digo isso para lhe fazer justiça. Eu acho que você fez um belo trabalho em termos de urbanização. Estúdios cruzórios da ZYO4, onde são levados ao ar-se geral. Por ocasião destas cenas, realizava-se um dos primeiros programas de auditório que atraem grande número de espectadores, que aí vão apreciar os artistas de sua precoceção. Lá na Rádio Difusora, eu não fui pioneiro, a Difusora foi de 1948. Eu entrei um pouco depois, né? Eu não tive a honra de ser fundador, mas fiquei entusiasmado. Quem não ficaria numa cidade pequena? Imagine Maceió. Maceió de 1948, bota tempo nisso. Se instala numa estação de rádio, com som local, com auditório. Aquela era uma festa, né? Evidentemente. E atraiu artistas, locutores, cantores de toda a região. Eram 5h30 da tarde de 10 de maio de 1947, quando desembarquei na cidade, em que teria que permanecer cerca de 15 dias, segundo um compromisso de honra, assumido por mim perante a minha própria pessoa. O Sandoval, que vinha da Paraíba, de uma pessoa, ele nasceu em Bonito, de Santa Fé, lá na Paraíba. E ele queria o espaço para mostrar o seu talento. O Sandoval não nasceu para ficar atrás de um birô. Sandoval Caju era jornalista, vivia fuçando ali as autoridades, na tela de jornal e coisa, mas tinha sonho de trabalhar no rádio. Um dia chegou em Palácio, Silvestre Pélio, que estava num fim de tarde, ele tinha uns fins de tarde famosos, que ele reunia o secretariado, e ele era meio irreverente, e estavam discutindo sobre a beleza da mulher alagoana. Isso é indiscutível, né? A beleza da mulher alagoana. E o Sandoval Caju meteu a cabeça pelo meio daquela história e disse o seguinte, eu imitava o Sandoval. Senhor governador, eu crio uma parte, é claro, óbvio, evidente e axiomático, que mulher só presta grande, é como castigo. Mulher é como castigo, só presta grande. E o governador gostou dessa frase de Silvestre. E conversou com o Silvestre, ou conversou com o Sandoval, abraçou o Sandoval, e Sandoval deu-lhe a facada na hora. Se eu quero ir para a rádio difusora. Ele disse, procure o Waldemar. Vai o Sandoval Caju? E o Sandoval foi para lá. Deram a ele, na rádio difusora, um pequeno espaço, 15 minutos. Ele dizia, 15 minutos? Como é que eu vou fazer? Em 15 minutos, aí ele botou a imaginação dele. Ele dizia, porque o palito é pequeno, incendiaram os auditores. Aí ele foi inventando essa coisa. Deram só 15 minutos. Aí foi ampliando o espaço, ampliando o espaço, ampliando o espaço. Aí ele se projetou. E vem aquela coisa dele, a ligação dele com o povo, com o público. Ele passou a fazer programas de alcance popular. Coincidentemente, o palito de fósforo estreou no dia 25 de dezembro. E na estreia do palito de fósforo, Sandoval Caju foi para o microfone e disse, senhoras e senhores, é claro, óbvio, evidente e axiomático, que este é o programa sui generis da radiodifusão nacional. E eu quero, antes de qualquer outra coisa, proceder a um registro que eu considero da maior importância. Está completando, nesta data, 1948 anos de idade, nosso senhor Jesus Cristo, para quem eu peço uma salva de palmas. Além do palito, tive a ocasião de apresentar outros programas de auditório e estúdio, igualmente apreciados por assistentes e ouvintes exteriores, entre eles Viva a Vida e Gigante do Ar, que eram programas de cabine, noturnos, pelos quais se difundiam notícias inéditas, literatura popular, poesias, músicas e prêmios à inteligência privilegiada, que através dos correios e telégrafos, enviava resposta certa aos testes e perguntas formuladas pelos microfones. O cara que tinha aquela capacidade que ele tinha de comunicação, ele fazia programas, um tostão por um milhão, ele se comunicava com o público pelo rádio, e o público gosta disso, então ele sabia falar com o povo, ele tinha essa capacidade de falar com o povo, de conquistar essa população. E isso foi motivando ele, levando ele para a política, forçosamente, ele foi conduzido para a política. No ano de 1959, aos 12 de minha chegada a Maceió, talvez a única cidade do país que não se desenvolvia, a despeito da ampliação natural de seu mapa demográfico, mercê da estagnação administrativa, a que vinha sendo relegada há várias décadas pelos poderes públicos e responsáveis, senti de repente, um certo dia de profunda reflexão o estalo de Vieira reproduzisse no meu cérebro de esposo e pai de três macioenses, a despertar-me a ideia de alguma coisa fazer em prol da comunidade onde vivíamos, eu e essas amáveis criaturas. E isso, eu levava um dia na academia e disse, Pedro, eu vou ser candidato a prefeito, vou sair candidato a prefeito, porque você não tem nem um carro, o carro dele era para andar, a gente tinha que empurrar, era daqueles que tinham uma manivela na frente ainda, você ia fazer campanha política para prefeito de Maceió, rapaz, são loucuras, não, eu vou, eu vou e você vai ver que nós vamos fazer isso na academia, mas a parada era muito dura, eram candidatos poderosíssimos, representantes das forças econômicas, representantes políticos tradicionais, enfim, e saiu aquele doido querendo ser prefeito de Maceió. Todo mundo levou na brincadeira, e nós estudantes participávamos ativamente das campanhas, que era uma farra, não farra de bebida, farra de alegria, de participar, e o Sandoval galvanizava todo esse sentimento, toda essa unidade popular que era imensa, e tinha vários ditos sobre ele, sobre a figura dele e tal. Foi quando ele saiu candidato contra o doutor Jorge Quintela, e também o vereador Cleto Marcos Luz, que era um líder político muito forte aqui no Estado. Então o Sandoval foge a esse padrão de políticos daquela época, o Sandoval era uma figura completamente diferente, era uma figura que dialogava diretamente com o povo, o Sandoval não tinha representação, não se expressava a partir das representações sociais, dos sindicatos, das associações, das cooperativas, das entidades de classe. Nem patronal, nem dos trabalhadores. O Sandoval era uma figura outside na política alagoana. Quatro partidos apoiavam o doutor Jorge Quintela. Eram justamente a UDN, o PL, PR, quatro legendas apoiavam ele. Outras quatro legendas apoiavam o Joaquim Leão, que tem o apoio da Rádio Progresso, tem o apoio do doutor Aripe Tombo, e tem o apoio maciço das classes conservadoras. Tudo quanto era de industriais, comerciantes e tal, apoiavam o Joaquim Leão. Finalmente, quatro partidos outros, o PSP, ao qual você fez referência há pouco, era o partido do governador Muniz Falcão, o PTB, e mais duas legendas, apoiavam o doutor Cleto Marques Luiz. Fora que o doutor Cleto Marques Luiz já era apoiado pelo governador do estado, Muniz Falcão, apoiado pelo prefeito Abelardo Pontos Lima, tinha esta difusora à disposição, porque é um órgão oficial do estado, tinha o diário oficial à disposição, tinha também um jornal que pertencia à pessoa do governador. Diário de Alagoas. Justamente. E ainda tinha a possibilidade de dar empregos, de dar ajuda a quem precisasse, etc. No princípio, era motivo de zambaria, de jacobas, de risos, etc. Vamos doidos, olha o doido, olha o doido. Eu lá, eu lá. Eu abri o comício, aqui a gente fazia comício em calçadas, né? Regávamos uma casa, só o pessoal vai falar aqui, arranjava um tamborete, uma coisa, a gente ficava ensanando o tamborete, o locutor dava uns gritos na frente, com o microfone, juntava algumas pessoas, eu subia, começava a falar, depois passava o microfone para o Sandoval, aí a gente saía, e a meninada corria atrás. No começo era aquela brincadeira, era a meninada, a molecada, correndo atrás. Depois do centésimo comício, era a população toda de Maceió correndo atrás. E o mais belo comício ele fez na Praça de Odoro, onde todas aquelas as ruas, a de jacete, tudo ali ficou compactada de pessoas. Tanto que, no último dia de comício, aquilo que era uma brincadeira, se tornou uma realidade, e ele caiu, caiu na sua realidade naquele momento, e daquele momento em diante, Sandoval mudou. Quer dizer, mudou, tornou-se mais, mais introspectivo, mais sério, mais preocupado com a sua posição. Até então, não. Então, era uma aventura. Vieram as eleições a 3 de outubro de 60. O povo em massa acorreu às urnas. 223 urnas na capital. Nós ganhávamos em todas as urnas. No meio da apuração, eu apostava uma barata Lincoln numa caixa de fósforo, como numa urna, que eu vinha ganhando em todas as urnas. No meio da apuração, eu apostava um automóvel numa caixa de fósforo, como perderia numa delas. E citei qual. Aqui na Praça do Centenário, existe um grupo escolar. Parece que está vários baftos. Então, acontece que o doutor Jorge Quintela morava nas imediações. Nesse tempo, em 1960, como é do conhecimento geral da população, o Farol era realmente um bairro de elite. Só havia quase aqui no Farol palacetes. 90% da população do Farol, nessa época, em 1960, só havia gente de escola, gente da alta sociedade. Sendo o doutor Jorge Quintela homem desse nível social, eu estava apostando como perderia naquela urna, que fica nas proximidades de sua casa e no centro do Farol. aberta a urna, do lado esquerdo de quem entra, ele teve 120 votos e eu tive 121. Agora, do lado direito, eu não sei o que foi que houve, que eu ganhei com 38 votos na frente de todo mundo. Um homem que não tinha o apoio do poder econômico, não tem o apoio das organizações sociais estruturadas na sociedade maçolense, os sindicatos, as associações, os clubes sociais, etc., os clubes de serviço, nada disso, Sandoval, contava. Ele contava com a verve dele, com o carisma que ele tinha e com a popularidade que ele tinha através do rádio e que cresceu bem mais a partir das eleições. Foi a eleição mais bela, não é surpreendente que nós tivemos. E ele se revelou como talvez o maior, o maior administrador que essa cidade já teve. Eu era funcionário da prefeitura e já era chefe da divisão do Imposto Pré-Diário Territorial. depois eu fui diretor-geral, secretário, diretor-geral da prefeitura e depois fui o secretário-geral da prefeitura. Acima de mim só tinha o prefeito, né? Então, eu passei um ano e três meses, um ano e quatro meses trabalhando com ele. Foi quando o governador Luiz Calvalcante me convidou para ser, integrar a equipe do governo dele. Depois eu fui secretário da Fazenda do Estado, né? E da Secretaria da Fazenda eu saí para disputar o governo de Alagoas. Ele não foi um bom administrador. Eu reconheço que não foi. E tanto assim que ele começou a se perder. Ele se cercou de uma assessoria que talvez não tivesse competência. Porque não é fácil, você sabe, não é fácil administrar uma cidade. Ele não era um gerente, ele não era o administrador. ele era um homem de massa, de comunicação. Ele não tinha paciência para ouvir. Ele dissertava sobre fatos. Então, ele transformava qualquer assim, qualquer audiência, se ele pressentia que tinha um auditório, então ele transformava aquilo num comício. Ele transformava aquilo num comício. Na verdade, ele não era um administrador convencional. simplesmente porque ele não era uma pessoa convencional. Ele era uma pessoa ímpar, absolutamente curiosa e voltada para o bem comum. Ele vibrava, ele era um homem entusiasta do serviço público. Na prefeitura de Maceió, o Sandoval persegue algo que hoje é o que nós desejamos entendemos como uma evolução da gestão e da própria filosofia de governo. Ele começa a organizar a cidade. Ele passa a ter uma obsessão pela organização do espaço urbano. Maceió, na verdade, ela se preparou, ela se vestiu urbanisticamente na sua feição quando passou a ser capital justamente com a transferência do Marachã de Odóra no ano de 1839. Então, o estilo que estava em voga, o estilo arquitetônico, era o neoclássico. Então, as principais edificações começaram a ser com ascendência neoclássica e automaticamente foi também progredindo do ecletismo. E isso também se rebatia na feição das praças, no traçado, as praças, a Praça de Odoro mesmo tinha algumas muretas que tinham aqueles balaústres, né? Então, era um estilo de arquitetura um pouco mais sério, mais sóbrio, talvez. Ele modificou a face da cidade. Ele fez exatamente, ele deu o logradouro aos públicos praças ele colocou o povo onde o povo desejava estar, no local público que lhe desse conforto e fosse agradável. Ele fez praças aqui, reurbanizou-as, refez algumas, construiu outras de grande valor para a população. Para mim, eu acho que a grande revolução urbanística que o Sandoval fez, empreendeu, foi realmente nas praças. Ele mudou toda a forma do traçado, o layout, digamos assim, das praças. Modificou a forma dos bancos, antes dos bancos, predominantemente eram apenas bancos simples, segmentados para quatro ou cinco pessoas, bancos pequenos, e ele introduz bancos contínuos, sinuosos, alguns informam na forma habitual que ele desenvolveu do S, mas outros não chegavam a formar isso, mas eram sinuosos, não eram mais bancos retos. bancos circulares envolvendo em volta de tronco de árvores, então foi dando toda uma outra dinâmica ao traçado. O Sandoval era uma pessoa anárquica, o Sandoval era uma pessoa desorganizada, agora ele era um obsessivo e ele perseguia aquilo que ele se propôs, o plano de governo dele, estava ali simbolizado no lema para a cidade, Cidade Sorriso. que ele fez a praça pingo d'água lá no portal da Barra, só tem um banco, como criticava ele, não, está aí, pingo d'água, aqui, pequenininho, pingo d'água, as ideias dele, fantásticas. Nós temos aquela pingo d'água que só cabe um banco, mas também tivemos a Centenário, que eu encontrei ali um campo com um capim, com aquele matagal, dizem até que os ladrões de galinhas se escondiam ali à noite, e fizemos ali 300 metros de banco. Tem um mapa do Estado, que aliás andaram raspando, descascando, com o objetivo velado, escondido, incógnito, de apagar um S que existia no pedestal do mapa. Que sorte que está lá. Há dois índios de um lado e do outro e tal, que é o Caeté e o Tabajara. Tabajara e Caeté, Caeté e Tabajara são crentes da mesma fé, ninguém jamais os separa. Este povo é Caeté e o prefeito é Tabajara. Era mais ou menos isso que a fonte luminosa que foi instalada lá dizia toda noite. Ele tinha muito orgulho principalmente das praças da Ponta Grossa. A Praça Moleque Namorador, ele dizia que quem tomava conta daquelas praças eram as senhoras, eram os velhos. Dizia que fazia aquelas praças para que as crianças brincassem, batessem bola, pra que o jovem tivesse uma árvore, um verde pra namorar embaixo. O Sandoval fez um tipo de administração que pouco se fazia na época. O Sandoval, ele foi à periferia, efetivamente o Sandoval foi à periferia. Ele, por exemplo, o Vegel do Lago, ele construiu no Vegel uma lavanderia imensa no Vegel do Lago, ali por trás do colégio municipal. E não havia, por exemplo, água encanada em todos os bairros, de água tratada em todos os bairros de Maceió. Então o Sandoval começou a montar chafarias, lavanderias, a construir praças. E esse tipo de administração naquela época, o Sandoval passou a ser uma figura muito mais popular do que se pode imaginar hoje. quando apareceu a televisão em Pernambuco, então era uma coisa de rico. E o Sandoval levou a televisão para as praças. Então as pessoas botavam cadeiras, assistiam lá a programação de televisão até na determinada hora e depois fechavam. As pessoas cuidavam daqueles equipamentos urbanos, não depredavam, porque era uma coisa que ela sentiu que tinha utilidade. E pela primeira vez acho que ele mexeu com a autoestima do Maceióense, do Alagoano. As pessoas começaram a perceber que Maceió era um lugar extraordinariamente bonito e que elas precisavam cuidar da cidade. As pessoas saíam de casa para ir e vestir a sua melhor roupa e passear na Praça de Nibu para ver aquela modernidade. Não existia nenhuma praça que tivesse aquele equipamento. O que transformou basicamente em termos de maior impacto foi a divisão. Segmentou em duas. O espaço era contínuo e ele segmentou. Foi aberta aquela via e criou aquela segunda parte. E naquela parte foi a que foi mais impactante talvez a mudança porque ele colocou aquele painel todo composto em azulejo com alguns símbolos alusivos a referências culturais referências geográficas e culturais da cidade de Maceió. Além disso teve toda a modernidade de ter uma fonte na figura que se tornou um ícone do mijãozinho fazendo alimentando aquele espelho d'água que isso era uma atração. Além de material que ele se valeu muito de dois elementos que são marcos da modernidade que é o concreto e o revestimento através de azulejo que estava muito em voga. Hoje você diria não, o Sandoval foi um design. Por quê? Porque ele pensou não apenas na organização da cidade mas na estética da cidade. E ele procurou fazer passas bonitas e então colocou inclusive o personalismo dele que é uma característica do político populista esse personalismo esse narcisismo de colocar o S que era ele dizia de uma forma muito engraçada que era sente-se sirva-se mas ele se notabilizou por ser um embelezador da cidade que é uma função importante da cidade. Então o Sandoval ao meu ver ele foi um administrador interessante sobretudo porque ele não tinha um grupo técnico que o apoiasse tão significativo porque a elite intelectual de Alagoas ela não estava com o Sandoval não estava durante a campanha e não esteve durante a administração ela esteve na oposição ao Sandoval inclusive a própria Câmara de Vereadores o Sandoval sofreu muito com a oposição na Câmara de Vereadores então esse embate o Luiz Cavalcani estava contra o Sandoval e isso dificultou muito a vida do Sandoval como administrador. Ele era um político carismático um político que tinha um apelo popular muito grande então ainda hoje as praças de Maceió são as praças antigas o prefeito chega chega o prefeito até o meu prefeito e refaz aquela praça que foi construída na época de Euclides Malta na época de 30 e você tem carência você vai para o Benedito Bento você vai para os bairros pobres você não tem praça porque a gente não nós temos somos uma sociedade muito elitista muito de exclusão social e a praça é o lugar em que as pessoas se encontram os cidadãos se encontram a cidade precisa de ter praias poluídas ter praças bonitas praias floridas com banco que as pessoas se sintam bem e o Sandoval Cajú se prestou a esse papel e fez muito bem foi um alcaide foi um administrador que cumpriu o seu papel governo militarista instalado no Brasil em 1964 semelhante a um surto epidêmico irremediável arruinou o país de maneira profunda e generalizada atingindo todos os setores da vida nacional foi e continua sendo o acontecimento mais negativo e terrível assinalado ao longo de quase 500 anos de história o testemunho da veracidade de tão lastimoso fato está aí visto a olhos nus e sentido pelo tato de todas as mãos o Sandoval pra mim é daquelas personalidades daquelas figuras de brasileiros em todos os cantos do país que não são contabilizados como vítimas da ditadura militar que não foram presos não foram torturados ele foi caçado mas assim que terminaram morrendo por conta da ditadura militar Sandoval Caju não modificou não modificou o seu sistema de ser com a ditadura ele continuou sendo um prefeito democrata isso ofendia a ditadura e fora os interesses outros que queriam chamaram a atenção da da ditadura para que era inconveniente para que eles não estivessem na prefeitura de uma capital alguém que fosse submisso aos desejos e aquelas cretinices que a ditadura apresentou para nós Sandoval Caju foi caçado porque ele simbolizava o populismo que estava sofrendo um violento golpe com o movimento militar de 64 e ele exatamente encarnava esta corrente política histórica que estava em desgraça o golpe militar de 64 foi contra o populismo de Getúlio Vargas de João Goulart e a situação de Sandoval Caju simbolizava exatamente essas forças novas que irromperam na década de 50 que encarnavam o populismo como foi o Muniz Falcão e que ele representou muito bem aqui na capital o Sandoval ele foi caçado primeiro porque ele não estava vinculado aos comunistas então do ponto de vista do inimigo principal dos militares o Sandoval não estava na categoria do inimigo principal dos militares porque ele não estava não foi apoiado pelos comunistas nem se vinculou aos comunistas então esse ponto o Sandoval esse pecado o Sandoval não tinha nem cometeu o Sandoval foi caçado porque o Sandoval cresceu como expressão política de um azarão que ganhou a prefeitura e possivelmente o Sandoval iria concorrer o governo do estado de Alagoas na eleição seguinte ele iria disputar a sucessão do governador Luiz Cavalcante o nome dele já era citado com a perspectiva de chegar ao governo do estado então assim esse jogo da política é um jogo bruto é um jogo pesado então podendo tirar logo de campo tira e no caso o Sandoval tinha a candidatura do Abraão Moura que era uma candidatura muito forte muito forte que era a candidatura do governador do ex-governador Muniz Falcão e o Muniz Falcão era um líder popular muito grande então as lideranças populares passaram a temer a popularidade do Sandoval então existia uma caça aos líderes populistas no Brasil inteiro em Seixas Dória em Sergipe Miguel Arraes em 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 Pernambuco né e aqui em Alagoas o Muniz Falcão não chegou a ser caçado porque ele tinha ligações com algumas alguns quadros do movimento mas ele praticamente foi impedido de de assumir o mandato pela segunda vez ficou em desgraça e o o líder mais forte naquele momento do populismo alagoano era o Sandoval Caju que era imensamente rejeitado pelo status quo as lideranças tradicionais agrárias que perderam o seu lugar com essa força nova que é a urbanização brasileira que estava surgindo então o que é que nós temos um homem que vem do rádio não é mais um egresso das grandes famílias Sandoval Caju era classe média que dominava e o rádio foi uma peça importante dessa grande transformação urbana que o Brasil está passando que a Alagoas está passando e através do rádio através da sua figura nesse novo veículo forte de comunicação ele grangeou simpatia foi eleito derrotando um quadro tradicionalíssimo de Alagoas os quintelas toda a UDN todas as forças agrárias tradicionais das grandes famílias um ilustre desconhecido como o município falcão tinha sido no governo do estado e então ele representava um inimigo potencial porque ele seria em condições normais se houvesse eleições livres e democráticas seria certamente um candidato forte a governador e eu me aventuro até dizer que certamente ele seria um postulante quase imbatível ao governo do estado o Sandoval era uma pessoa que trazia uma mágoa muito profunda dentro dele e ele externava isso reiterado às vezes quando a gente conversava porque o Sandoval foi ao seu tempo a figura mais popular da história política de Alagoas prefeito de Maceió eleito a partir de uma brincadeira de estudantes ele era radialista tinha popularidade e foi lançado como uma espécie de anticandidato venceu as eleições e surpreendeu porque se tornou um bom prefeito foi engraçado porque ele não seguia a orientação burocrática por exemplo para fazer uma obra então ele fazia um vale ele mandava um vale vale este e mandava entregar ao tesoureiro ele não tinha ele não tinha essa burocracia ele não entendia de burocracia não entendia e não gostava e tudo isso foi criou um acervo de maneira tal que possibilitou que a Câmara de Vereadores entrasse com o processo de impeachment e terminou ele perdendo o cargo porque outras acusações você não tinha corrupção Sandoval não era um corrupto o Sandoval não há nenhum ato de corrupção no Sandoval o Sandoval não era vinculado aos comunistas o Sandoval não era socialista o Sandoval era uma figura que não se encaixa nesses padrões ideológicos que a gente conhece o Sandoval era um radialista um humorista e um populista na expressão mais ampla da palavra Sandoval era um populista inveja somente não teve outra justificativa não só inveja porque ele vinha subindo a cada dia e a tendência dele era chegar ao governo e a revolução resolveu caçá-lo sem defesa foi o único eu acho que foi o único que foi caçado nesse Brasil que não teve direito da defesa não teve direito da defesa você imagine alguém que é acusado de uma irregularidade ele não foi caçado porque era um cara de esquerda militante de uma organização revolucionária nada disso ele foi caçado entre aspas por não ser um administrador probo e aí nunca responder a um processo nunca prestar um depoimento simplesmente ser caçado veja bem um ato institucional ele não tem um processo é caçar é você um ato de força não há o ato o ato jurídico aí é detalhe isso aqui você está numa ordem de exceção então um processo um processo o que? um processo é você eliminar os líderes políticos populistas os líderes políticos de esquerda os líderes políticos que ameaçam a nova ordem política então não precisa processo formal o processo é a própria câmara de vereadores que é compelida e é determinada a fazer aquilo e faz é aquilo dá ou desce tem que fazer não tem que conversar as firulas jurídicas são superficiais tanto que contam que um dos marechais um dos generais da cúpula olhou o processo e disse mas só tem um ladrão só tem um que era o Sandor na concepção dele só tem um já disse tudo aí ele foi caçado sem defesa não teve defesa nenhuma nenhuma isso é de uma crueldade que arrebenta a alma da pessoa e foi o caso do Sandoval Sandoval era um homem que carregava essa mágoa profunda isso pesava dentro dele e muitas vezes a gente conversava ele voltava sempre ao tema e sempre falava com muito rancor do major Luiz Cavalcante e do Vinícius Cansansão e prende razão ele ironizava muito o major isso deve ter chegado aos ouvidos do governador não que o governador tomasse alguma medida em torno disso então ele apenas não defendeu o Sandoval o major não acusou nunca o Sandoval então o Sandoval como como a ditadura veio para acabar com as liberdades evidentemente o Sandoval foi parte desse processo ele foi teve a sua cabeça rifada a partir do núcleo central da ditadura aqui a partir do palácio dos martírios do governador Luiz Cavalcante e todo o seu bloco de apoio então o Sandoval já que ele não tinha apoio na elite telagoana não tinha apoio na elite política e na elite econômica e o Sandoval tinha o apoio da população porque a população sobretudo o que a gente chama do povão estava com o Sandoval esteve com o Sandoval durante toda a campanha e todo o seu mandato o Sandoval era o concorrente como é que eu tiro o concorrente num período de exceção é caçando antes de conhecer o Sandoval Caju fisicamente me encontrar com ele falar com ele conviver com ele eu conheci o personagem histórico Sandoval Caju quando o Sebastião Nery escreve folclore político e aqui em Alagoas ele foca no Sandoval Caju foi Sandoval e Silvestre Pérez os dois maiores personagens e aí o Sandoval foi como que relançado para o Brasil porque o livro foi um sucesso essas histórias elas foram perpetuadas na literatura e elas são muito engraçadas o Sandoval era de uma criatividade impressionante e ele contava essas histórias onde ele chegava ele contava as pessoas pediam ele contava o Sandoval e aquela então ele tinha esse carisma ele era um homem carismático ele tinha muita versatilidade ele era um grande comunicador de massa e tinha uma capacidade de raciocínio muito rápida para 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 se livrar de situações embaraçosas e para também criar figuras de imagem que tinham muito impacto perante a população ele era teatral ele criou um personagem para ele e esse personagem era um personagem inteligente com agudez e rapidez de raciocínio capaz de tiradas bem humoradas e um homem que estava sempre ao lado do povo era esse o personagem de Sandoval e uma pessoa engraçada apesar do aparente mau humor e da aparente cara feia ele tinha uma jocosidade ele era muito muito e tudo que ele dizia só a maneira dele falar já era uma maneira assim já era uma ironia já era uma ironia era daqueles que perdia o amigo mas não perdia uma frase de efeito não perdia uma piada não perdia uma oportunidade de fazer um humor às vezes irônico às vezes simpático às vezes cáustico mas esse era o Sandoval Caju que era interessante para quem não conhecia Sandoval dizia ser um gozador e o Sandoval não era um gozador era isso ele era um sujeito extremamente sofrido agora isso ajudava ele a viver porque se você faz as pessoas rir você também se sente bem espalhou-se na cidade que Sandoval Caju ia ser morto ia ser assassinado então ele marca um comício em frente a uma igreja e coloca o palanque exatamente na frente da igreja e no meio do comício ele abre de uma forma teatral abre sua sua camisa e diz sicários matem-me agora matem-me agora porque se morrer agora morrerei feliz se cair para frente caio nos braços do povo se cair para trás caio nos braços de Deus aquele discurso final da campanha dele é fantástico que ele sai de ponta grossa com todo mundo atrás aquela procissão imensa de pessoas eleitores estudantadas todas fazendo barulho agitando ele movimentou a cidade mobilizou ele chega na praça de Eudoro aquela história então ele virou para a estátua do Marechal disse Marechal de Eudoro da Fonseca íncrito proclamador da república ganhamos ou não ganhamos esta parada ficou assim alguns segundos a população aquela multidão todinha parou para ouvir a resposta como se a estátua pudesse falar ele disse quem cala concentra a parada é nossa era um programa de auditório muito popular em que o entrevistado ficava numa cadeira de engraxado e o entrevistador ficava engraxando e não sei porque cargas d'água o Sandoval chegou lá todo de branco ele disse vim de branco para ser mais claro eu presenciei um fato que é muito interessante eu estava no ponto central o local de encontro dos intelectuais da época e passou uma senhorita aí ele disse julgar essa mulher comunista eu digo por que Sandoval foi feita a foice e a martelo ele tinha essas coisas interessantes porque era tão feia que tinha sido feita a foice e a martelo o Sandoval era um bom leitor um leitor dos clássicos da literatura sujeito que era apaixonado por poesia tentou escrever ele dizia que era poeta feito no cacete cada verso dele era na porrada mesmo porque ele não tinha e sentia que não tinha o talento dos grandes poetas a ver do poeta mas insistia pela paixão que tinha da poesia não, eu acho que Sandoval era um bom poeta era um bom poeta ele tinha sonetos maravilhosos e soneto é a de máxima da poesia pouca gente sabe fazer e nós eu e ele exercitávamos isso eu tenho vários sonetos escritos em parceria com ele um deles é Partida que nós fizemos juntos que ele publicou no livro dele e eu publiquei depois no meu livro e ele tinha poemas maravilhosos sonetos maravilhosos era um bom poeta era um bom poeta a poesia do Sandoval era muito era muito direta era uma poesia de comunicação ele tinha uma linguagem veja bem escrevendo um português correto ele tinha uma linguagem popular uma linguagem que era de fácil entendimento entende? é de fácil entendimento a obra dele é de fácil assimilação porque ele escrevia para as pessoas ele mesmo não escrevia para intelectual escrevia para o povo partida se você notar você não sabe se é um autor só ou dois porque a continuidade é perfeita do soneto eu fiz os dois quartetos e ele fez os dois trecentos eu apertei a sua mão macia e dirigi-me ao barco soluçando só consegui dizer mesmo chorando adeus meu grande amor adeus e enquanto o barco se afastava eu via diversos lenços brancos me acenando o teu aflito eu ia procurando e em lágrimas banhado o distinguia e a distingui-lo a tanto lenço em meio sentia acelerar dentro em meu seio o coração partido de agonia e enquanto o barco se distanciava eu ia vendo que se transformava teu lenço branco em negra nostalgia inclusive na própria prosa dele você encontra situações magníficas de poesia quando ele relata a chegada dele em Maceió então os fatos que ele relata na prosa dele são fatos assim que ele fala da tarde o sol e o arrebol é uma coisa muito interessante eu acho que a comunicação dele literária ela é muito abrangente ela atinge muita gente atinge o intelectual tudo bem o cara vai entender mas até o cidadão comum pega a literatura dele se identifica acho que esse lado escritor e esse lado poético do Sandoval que ele gostava muito do ponto de vista de literatura convencional não tem muito digamos valor literário eram poesias mais de registro por exemplo ele fez um livro sobre a presença da rainha na Inglaterra aqui no Brasil que era uma coisa fascinante fez alguns livros de poemas tem um livro dele sonhos e pesadelos que a orelha do livro que ele mandou escrever eu era um amigo dele de Recife que eu não conheci que arrasa com a poesia dele mas ele aceitou aquilo e colocou lá ele fazia poesia também para ele e eu acho que esse é o sentido também de todo poeta de quem escreve primeiro a gente escreve para a gente e os outros que leiam lá e gostem não gostem mas você escreve para você mesmo rapaz o prefeição do Avacaju eu conheci através dos feitos dele os trabalhos dele o homem que era ele como era a pessoa dele ele inventava o negócio da praça quando ele hoje em dia o cara inventa faz um projeto de uma coisa faz o projeto deixa para lá não vai nem lá só vai lá no dia de inauguração né para se eleger em alguma coisa Sandová não Sandová ele começava e terminava o Sandová se por se fosse ele dormia na construção era um trabalhador eu sei que ele fez muita coisa boa nessa parte de lá do Regéu e Coreia né onde ele tinha monturo ele fez praça e ele foi um cara assim todo mundo gostou a praça isso aqui é a rua Paissão Durão a rua livre mesmo por exemplo não tinha calçamento não tinha era muita lama muita areia quer dizer no tempo de verão muita areia no tempo de inverno muita lama né o Marcelo todo recebeu praça né e essa e a guerra de Miranda foi uma delas né ele encheu elas todas de S embora depois outros governos chegaram e tiraram aqueles S era pra saber o que ele tinha feito era o nome dele hoje chega em algumas é que nós encontramos um S daquele aí acabaram com as praças dele tiraram os S dele todo aí dizer que cada um prefeito faz o que quer né eu acho que urge né uma tomada de atitude quanto a isso quanto a essa preservação dos referenciais da arquitetura modernista é uma fase que eu acho que não deve em que pese qualquer crítica de fundo político que é o que vem a ser mas que urbanisticamente foi importante pra cidade e não deve ser apagada da história da cidade além do do conversador além do contador do história além daquele sujeito engraçado né pra além daquele comunicador o Sandoval Caju foi um excelente gestor público não nos seus meios não no seu processo os resultados de Sandoval na prefeitura de Maceió a frente a prefeitura de Maceió nos autorizam a dizer que Sandoval foi um gestor também inovador como eu não considero Sandoval um político né um político de profissão nem de formação ele não tinha uma formação política então ele não deixou um legado político importante pra ninguém não deixou tanto é que não deixou um sucessor não chegou a fazer uma escola era uma figura repito solitária né uma figura interessante uma figura rica né que em alguns momentos era se confundia com uma figura folclórica né mas ao mesmo tempo uma figura afirmativa que mudou a cara da cidade Sandoval foi um homem de bem um homem digno honrado e que não chegou ao auge porque cercearam a sua sua carreira sua carreira política né bom intelectual um amigo de Alagoas maior do que muitos alagoanos mais do que muitos alagoanos apesar de ser um paraibano bonito de Santa Fé não há como você esconder na história não tem como mas dia menos dia o Sandoval ressurge evidentemente que ele não vai ressurgir com seguidores etc mas o nome a figura do Sandoval ela ressurge não adianta por exemplo você ter os S das praças de Maceió que o Sandoval colocou que vai a história do Sandoval vai ser recontada não só pelo anedotário e pela figura singular que se transformou o Sandoval e que hoje ninguém sabe mais o que o Sandoval falou ou o que falaram pelo Sandoval que passa a ser uma verdade porque o Sandoval virou uma figura tão grande e maceió do ponto de vista do anedotário que você não sabe mais o que foi dito pelo Sandoval e o que se incorporou ao que queriam que o Sandoval dissesse esse tipo de coisa só acontece com figuras que se deslocam do plano comum o Sandoval não era uma figura comum isso não significa que ele era rico ou pobre não era a figura comum então pode não ter sido uma figura um político uma figura como pessoa comum e como político não foi uma figura comum o Sandoval terá inevitavelmente a sua a sua história escrita e contada de uma outra maneira além de não ter demitido ninguém na prefeitura com o superávit de mais de 450 servidores além de não ter aumentado um centavo de imposto em qualquer momento da administração quero dizer-lhe aqui de viva voz que a prefeitura no meu governo nunca tomou emprestado uma prata de cruzeiro nem aqui internamente eu que conheço o meu Brasil sei muito bem das lindas praias coqueirais que ele tem por isso afirmo nestes versos que confus em Pajussara há mais encanto há mais luz Pajussara onde o mar beija as areias com mais alma e mais amor Pajussara lindo berço de sereias que nos deu o Criador Pajussara que refletes no sorriso o teu coqueira ao entor Tens uma beleza rara Pajussara Tens uma beleza rara Pajussara Pajussara onde o mar beija as areias com mais alma e mais amor Pajussara lindo berço de sereias que nos deu o Criador Pajussara que refletes no sorriso o teu coqueira ao em flor Tens uma beleza rara Pajussara Tens uma beleza rara Pajussara 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 Pajussara